Atrás do placar, prorrogação, quartas de final, enquanto a CBF pedia apenas por um gol, o Bruno Souza resolveu fazer uma pintura! Mesmo com o cronômetro chegando ao fim, não faltou qualidade pro capitão do Carlos Barbosa, que acertou esse chute perfeito, que levou o ginásio ao delírio! Bruno Souza limpou, bateu pro gol, lá dentro! Gol! O goleirão Thiago nem teve tempo de apreciar esta obra de arte do camisa 8, que também foi decisiva. O gol ainda garantiu o empate que a CBF precisava no tempo extra, para garantir a vaga na Sims. O Bruno Souza fez bonito com a galera, e ainda levou o gol sala pró das quartas de final pra casa.